Pelo menos até o próximo dia 12, a estrada de ferro Carajás vai permanecer assim, vazia. Isso ocorre por conta de um acidente que se registrou na madrugada desta quarta-feira. Um trem que transportava combustível pegou fogo à altura da cidade de Alto Alegre do Pindaré, que fica no estado do Maranhão, a 300 quilômetros da capital São Luís. A mineradora Vale ainda não informou quais foram as causas do acidente e o corpo de bombeiros tem atuado exatamente no local onde aconteceu esse incêndio. Mas enquanto não houver segurança, a mineradora diz que os trens de carga não vão circular, por isso ainda não há previsão para que eles voltem a trafegar pela ferrovia. Quanto ao trem de passageiros, segundo a mineradora Vale, ele permanece suspenso até o próximo domingo, dia 12. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho, para a TV Correio.